Boa noite, quinta-feira e já estamos aqui com o nosso Conexão Jovem. Depois de uma super quinta, caixa de música, Anjos da Esperança, Conexão Jovem daqui a pouquinho, sem tabus. Já estamos aqui, vamos conversar sobre um tema muito legal, mas quem vai falar sobre esse tema? Olha só quem está aqui hoje com a gente, o nosso viajante que vai aí correndo atrás de histórias. Seja a polícia, já bem-vindo. Está bem, né? Olha só, essa semana a gente... Eu que estava com saudade de você aqui, viu? Que isso, eu que estava com saudade. Essa semana a gente comemorou a Semana do Trabalho. Dia 1º de maio é o Dia do Trabalho e a gente tem filhado. Deveria trabalhar, não é mesmo? Comemorar o Dia do Trabalho. Mas no programa de hoje a gente vai falar e vocês vão saber um pouco mais de como se portar na entrevista de emprego. A gente tem uma convidada especial aqui, a Ana Bárbara, que trabalha no RH aqui da empresa. Está ok, então. Então esse é o nosso Conexão Jovem chegando para você. Não sai daí, vem com a gente. Não sai daí, vem com a gente. Olha só, um som todo especial hoje com os nossos colegas aqui da TV Novo Tempo, o Alessandro, que trabalha na rádio. Boa noite, Alessandro. Seja bem-vindo com o Alderã, que trabalha aqui no estúdio da TV Novo Tempo, nesse estúdio aqui que a gente está transmitindo o Conexão Jovem para você. Hoje ele veio tocar para a gente. Seja bem-vindo, Alderã, também. Esses são os nossos amigos aqui da TV Novo Tempo, que andam a segunda milha e vêm sempre fazer um som aqui bacana para a gente. Só relembrando que o Alderã trabalha aqui nesse estúdio. É nosso colega de trabalho. E na hora do Conexão Jovem ele fica aqui, é liberado do trabalho e tem que pagar essas horas depois, hein, que senão o seu chefe vai te bater. Por falar em trabalho, né, Xabolinha? Por falar em trabalho. Como lá no trabalho. O que você trouxe aí para a gente hoje? Olha só, a gente tem um CD especial. Deixa eu mostrar aqui qual câmera que eu mostro para você. É o CD especial lançamento do Arautos do Rei, o novo CD do Arautos do Rei. Vocês podem adquirir o CD que fala sobre a graça de Jesus. É muito bacana, um tema super legal. Ok. E por falar em... O CD ainda existe graça, né? Quem quiser ganhar, o que vai, Xabolinha? É só retweetar o link que vai aparecer na sua tela aí daqui a pouquinho. Vai aparecer na tela. Que vai poder ganhar esse CD. Qual é o Twitter para quem quiser retweetar o nosso link? Arroba o PG. Arroba o PG, Conexão Jovem. Conexão Jovem, exatamente. Mas olha só, você que... Cadê o estudo bíblico? Tá aqui. Pensei que você já tivesse que ir escondendo de mim. Quem quiser ganhar, olha só, o estudo bíblico para jovens, passa em nosso blog, novotempo.com.br, Conexão Jovem. Saiba como adquirir esse presente da TV Novo Tempo. Lembrando que até o ano de 2015, temos um projeto, vamos ler a Bíblia inteira, um capítulo por dia. Se você perdeu algum dia, não tem problema, acelera, acelera aí. Para você não perder aí o trem e ir no ano de 2015, estar por dentro aí e ter lido toda a Bíblia também. Beleza? Lembrando também do nosso concurso de fotografia, não é isso, Chapa? A gente já estamos aí no início do mês. Tem bastante coisa legal. Tem muita coisa legal. Apesar de ser um pouco complexo, tem muita coisa bacana. Mas sabe que melhorou até quando a gente começou a explorar o assunto aqui no programa, o pessoal começou a entender mais qual era a proposta e está mandando foto. Temos fotos aí. Olha só a primeira foto do nosso concurso de fotografia. Você que quer participar, é só entrar no nosso facebook.com.br Conexão Jovem Oficial e postar sua foto no mural. Essa é a primeira foto, que é essa que você está vendo aí na sua tela, de Celiane. E essa agora, a segunda, é da Pri. Olha só, que foto legal. A da Pri. É isso aí. Você não pode perder tempo. Passe nosso mural no facebook.com.br Conexão Jovem Oficial e manda a sua foto, que a gente vai ter um programa especial de fotografia, como já fizemos no nosso primeiro tema. Não é isso, Chapa? Com certeza. Você vai estar na comissão também. E tem muita coisa legal e tem umas pérolas também, né? É, claro. Você vai dar para mostrar a nossa coisa engraçada. A gente não pode perder as fotos mais engraçadas também que o pessoal posta no nosso mural. E agora vamos conversar sobre o nosso tema do dia. Você era criança, passou pela adolescência, chegou na fase jovem e agora só estudava, agora tem que trabalhar. Como é que é essa mudança de responsabilidade na vida, hein, Ana? Como é que é? Como é que é esse lance? Como é que a gente se dá conta de que tem que trabalhar? Como é que a gente faz? Olha, não é fácil não, viu? Porque aí você está saindo da adolescência, indo para a juventude, tendo que encarar. Muitas vezes entra na faculdade sem saber mais ou menos o que tem que fazer, na verdade, né? Porque você fala assim agora. Não tem maturidade assim para você escolher o que vai fazer, mas acaba escolhendo alguma coisa. E às vezes para ajudar a pagar a faculdade você tem que escolher um trabalho e é a hora de encarar o mercado. Aí o pessoal fica meio amedrontado. Mas na verdade as empresas sabem que existem jovens por aí precisando de emprego e sabem que muitos não têm experiência. Então não precisa se amedrontar, não fazer a lade. E querer o melhor emprego do mundo. E o melhor cargo do mundo também da primeira vez. Porque às vezes a pessoa fala, não, eu sou bom, porque você sai da adolescência e tudo, normalmente existe aquele negócio, né? Eu sou bom, eu sou tal. Então assim, eu quero já ser o diretor da empresa. Não há nenhum problema em você sonhar em ser e ter um cargo muito bom que nem esse. Porém você tem que saber que você vai começar a trilhar uns passos nos primeiros degraus. Então você tem que sempre buscar alguma coisa para você, na empresa, começar a mostrar a sua capacidade, tudo que você tem a oferecer. Então na verdade você tem que... Os estágios são uma oportunidade, né? Os estágios são maravilhosos. Só que nem todas as empresas oferecem estágio. Então se oferece, busque um estágio que tenha a ver com a sua área. Então assim, você está fazendo, sei lá, um curso de informática. De repente você pode procurar uma escolinha onde tem vagas para estagiários, para cuidarem dos alunos, para serem, não sei como que chama o monitor. De repente para ser um monitor. Aí você vai pegando experiência, vai acompanhando como é um professor, daqui a pouco você vira um professor e assim vai. Então você tem que buscar mais ou menos, saber que área que você quer ir e buscar situações e lugares que você possa começar no primeiro degrau. E ali mostrar o seu trabalho. E a primeira forma de se apresentar à empresa é mostrando o documento, que é o currículo, que são as informações que... E temos algumas informações do que não deve ter no currículo, né? Pois é, pois é. Às vezes a gente pensa assim, ah, quer ir botar todas as informações e tal, mas não, tem que segurar a onda, temos algumas dicas. Vamos ver aí, temos algumas dicas que a Ana trouxe para a gente. Não faça um currículo com mais de duas páginas, se a gente quer colocar um bumbi só por vida, né? Na verdade, eu pus aí com duas páginas, mas normalmente, se você conseguir resumir em uma, quanto mais sucinto for o currículo, mais simples, mais fácil vai ser para o selecionador olhar. Porque existe uma pessoa que seleciona. Aí ó, tem não coloque foto, a não ser que a vaga peça. É, não é bom ficar colocando foto. Na verdade, você não vai ser selecionado pela sua beleza, ou pelo aquilo que você tem a oferecer, fisicamente. Sim, pelas suas capacidades e competências. Você vai ser avaliado por isso. A não ser que seja vaga de modelo, né? Alguma coisa que você vai precisar mostrar o rosto, enfim. Nos dados pessoais, documentos não são necessários. Não, às vezes a pessoa enche, isso peca em excesso, põe toda a documentação, isso a gente não precisa. Na verdade, o que é primordial é você colocar o seu endereço. A gente precisa, quem está selecionando, precisa saber o endereço da pessoa. Onde ela mora, para saber se é fácil, vai ser acessível o local de trabalho. Agora, documento, CPF, RG, isso não põe. Só vai encher linguiça e não é um dado necessário. E não é nem seguro você estar dando aí os números dos seus documentos. Não, de jeito nenhum. E ainda mais que o currículo, o currículo é uma coisa que, né, anda. Manda, é verdade. Exatamente. Então, você está espalhando um documento que é seu, pessoal, que não é para ser divulgado, né? Ótimo lembrete, Ana. E por falar, a gente está falando aqui de trabalho, a gente vai conhecer agora a... Esqueci o nome dela agora. A gente vai conhecer a nossa motorista de caminhão. É um quadro muito legal aqui do Conexão Jovem. Um novo quadro chamado Ponto Final. E você vai conhecer agora a nossa entrevistada, que tem uma profissão bem diferente. Você vai ver, eu não vou falar agora não. Olha só, roda o VT. Estamos na cidade de Mogi das Cruzes, aqui no estado de São Paulo. E hoje você vai conhecer a primeira entrevistada do novo quadro do programa Conexão Jovem, Ponto Final. Sempre vamos trazer um meio de transporte inusitado e, claro, personalidades com histórias peculiares. Mas hoje eu não vou começar o nosso quadro falando sobre Maria Fumaça, não. Como estamos na semana do dia do trabalho, vamos conversar com a Karine, que tem 21 anos, e a profissão dela é ser motorista desse caminhão grandão aqui. Karine, conta pra gente como é que surgiu essa paixão. Bom, essa paixão que eu tenho é desde pequena, que meu pai já tem caminhão. Meu avô era motorista de caminhão, então a paixão sempre teve. Até o dia que meu pai falou assim, Karine, vou te ensinar a dirigir. Você precisa me ajudar aqui e tal. E sua mãe, levou um sujo quando seu pai falou isso? A minha mãe não gostou muito da ideia de começo, não. Ela falou assim, será? Mas não é muito perigoso e tal. Mas aí meu pai é bem insistente e eu também queria, então foi o que foi. Ele me deu aulas e tudo, me ensinou os truques, alguns macetes e tal. Aí deu certo. E deu certo. E hoje você trabalha com eles? Hoje eu trabalho. Esse é o seu serviço? É o meu trabalho. Eu trabalho com os meus pais e o meu serviço é fazer entrega com o caminhão. Fazer entrega com o caminhão. Vocês têm um comércio na cidade, um comércio de quê? De material para construção. Então eu coloco lá no meu caminhão areia, pedra, cimento, e assim, bora entregar. Mas é você que carrega também? Não. Não, né? Olha, de vez em quando, quando vem um funcionário só e tal, precisa bater uma carga de um cimento, alguma coisa, eu até que me arrisco um pouco. Até que encara. É, mas às vezes eu deixo mais para ele mesmo. Meu negócio é dirigir caminhão. Tá ok. Esse foi o primeiro? Você sempre aprendeu nele? Aprendi nele. Esse aqui é o meu xodó. É, né? Ele é lindo demais. Eu aprendi a dirigir nele e esse caminhão é muito bom. Ele é forte, sabe? Dá para subir morro carregado. Ele tem morro. E eu gosto demais dele. Já dirigi outros caminhões também. Mas esse aqui é o meu xodó. Esse aqui é só meu xodó. É de vocês mesmas, da família. É nosso mesmo. Tá ok, então. Agora eu quero ver você dirigindo. Vamos lá, então? Vamos lá, então. Vamos lá, no nosso ponto. É o nosso ponto inicial, mas daqui a pouco a gente vai chegar no nosso ponto final. Vamos lá. Pois é, já estamos aqui com a Karine dentro do caminhão. Vamos dar um rolé com ela pela cidade. Ela tem algumas entregas para fazer. Vamos lá, então. Agora foi. Não, pode ir, pode ir, pode ir. Karine, as pessoas ainda estranham. Vendo assim uma menina dirigindo e depois de todo tempo você já dirige aqui na cidade. O pessoal ainda estranha? Já. Aqui o pessoal ainda... Muita gente estranha, mas eles aí já acostumaram. Porque todo dia eu andando por todo lado aqui. Agora quando eu saio para buscar alguma coisa, assim, eles estranham bem mais. E aí você vai ser assim das manobras, né? Eles sempre ficam atentos quando você vai fazer uma balinha. Isso acontece. Você vai ter que entrar no lugar menor. Quando eu engato o rec, começa a fazer o barulhinho para todo mundo para olhar. Eu falei, acho que ele tem medo de eu levar alguma coisa. Agora você falou para a gente, você trabalha com sua família. Como é que isso faz trabalhar com a família? Isso, eu trabalho com os meus pais. Faz 10 anos que a gente tem uma loja. E desde pequena a gente está junto, trabalhando no balcão, arrumando as partilheiras e tal. Olha, é muito bom trabalhar em família porque você tem aquela confiança e tudo, mas às vezes é complicado. Porque não é, tem que ter aquele lance de patrão e funcionário, mas também, assim, ao mesmo tempo é meu pai, pai e filha, né? Então às vezes tem aquelas, não digo brigas, mas aquelas discussões sobre como que vai fazer, que jeito vai fazer as coisas, a opinião que não combina. Mas de um modo geral, assim, é bom. pela flexibilidade de horário também. Eu que faço faculdade, às vezes eu preciso estudar e tal. Meu pai fala, não, fica tranquila, hoje eu te dou o dia livre para você poder estudar e tal. E isso é muita vantagem. Ok, Karine, chegamos. Chegamos. Vamos na loja aqui, saber se tem. Vamos ver o que a gente vai fazer agora. É, vamos ver então. E aí, mãe, o que tem para agora? Agora você vai ter que ir lá na Decimol buscar 150 sacos de carro. Olha só, 150 sacos de carro. Tudo bem com a senhora? E você? Joia! E como é que tem essa filha aí, caminhoneira não, motorista de caminhão? Olha, é uma excelente ajuda, principalmente a gente que não tem nunca mão de obra disponível, né? A gente tem na área de motorista que eles não cuidam, assim, excelente do caminhão como ela, né? Então é uma excelente motorista. Ótimo. Não é por ser minha filha. Qual é a missão agora então, Karine? Vamos buscar carro agora. Vamos buscar carro. Então tá bom. Boa tarde para a senhora. Bom trabalho.